Eu comecei a gravar o vídeo, porém o vídeo não estava gravando. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Andresa Alves. Sou oraculista de baralho cigano, sou médio de umbanda, magista natural. Magia de umbanda, magia de linha de bruxaria, bruxaria moderna. Diversas coisas que servem para a gente estar melhorando o nosso dia a dia. A gente fez um ritual, hoje foi dia de São José e a gente fez um ritual aqui que já acabou. A mesa aqui já está bagunçada, a gente está no fim de expediente de trabalho. E amanhã, hoje já é meia-noite, eu vou postar esse vídeo daqui a pouquinho. Já é dia 20 de março, quando começa realmente o novo ano. O pessoal tem mania de dar ano novo, lá no dia 31 de dezembro, feliz ano novo, dia primeiro. Mas, na verdade, o ano inicia hoje, dia 20 de março, que é quando a gente entra num novo ciclo astral zodíaco. É o primeiro dia aí do signo de março. E hoje, é lua minguante. Muita gente fala assim, ah, lua minguante não serve para nada. E eu gosto sempre de falar que é a melhor lua para mim. Porque a gente gosta de tafilar um monte de coisa positiva, só que a gente esquece de tirar as negativas. E vira um congestionamento astral danado, que as coisas não vão nem para um lado nem para o outro. Então, hoje eu vou ensinar vocês a enterrarem pimentinha, tá? Muito bonitinho, muito formoso. Para vocês estarem tirando algo super inoportuno da vida de vocês. Esse é um ritual específico que vocês devem se focar no único pedido. Eu sei que tem gente que tem mais de um pedido, mas esse aqui deve ser feito um só. Como é que funciona? Vocês vão cortar a folha em branco e redonda, tá? E vocês vão escrever aqui em círculo. Exemplo, que tire a falta... É que eu estou olhando pela tela do celular, está meio ruim, né? Detulente. Esse aqui eu estou usando só um exemplo, tá? Eu já fiz a minha. Aí vocês botam de novo. Que tire a falta de cliente. Que tire a falta de cliente. Que tire a falta de cliente. E que tire a falta de cliente, que graças a Deus é o que eu não tenho, né? Vocês... Não tem falta, né? Vocês vão enrolar para fora, por sentido contrário de vocês, tá? Como se fosse um canudinho. Dobre também para fora. Quantas vezes eu dobro, Andresa? Não importa. Vocês vão, então, fazer um rasgo na pimenta. Quando eu estou sem ajudante, é difícil fazer esses vídeos assim. Colocar aqui dentro. Amarrar com qualquer fita, tá? Enterrar num vaso de planta que você tenha, que você cuide, tá? Mas nesse primeiro dia é bom que vocês deixem na lua. Amarra com uma fita, com barbante, uma qualquer coisa. E enterra naquela plantinha sua lá. E aí, acende uma vela vermelho, se o pedido for muito urgente. E uma vela branca, se for um pedido que der para esperar. Tá? Sendo assim, você pode repetir a cada lua cheia. Caso você queira que eu faça esse, ou algum outro ritual para você. Ou até mesmo uma consulta de baralho cigano. Será um grande prazer. Eu vou deixar aqui o meu contato. Mas se esse vídeo foi relevante para você. Deixe seu like. Se inscreva no meu canal. Na descrição também eu vou deixar todas as minhas redes sociais. E se acaso você quiser falar diretamente comigo. Marcar uma consulta, um ritual, ou qualquer coisa do tipo. O meu telefone é o 21-964-21-8660. Vai ser um prazer lhe atender. Também deixe aqui no comentário se você fez o ritual. Ah, detalhe. Essa aqui é uma pimenta dedo de moça. Tá? Tem que ser com uma pimenta dedo de moça. E aí, deixe aqui escrito. Se você fez, como foi. Essa simpatia, ela serve para tirar qualquer coisa. Uma pessoa que está enchendo sua paciência. Uma pessoa de trabalho que perturba. Uma rival. A falta de dinheiro. A falta de cliente. Para tirar doença. O uso de uma medicação. Tá? Então façam. E volte aqui para dar um feedback para a gente. Um grande abraço. Uma excelente semana para todos vocês. E agora sim, um feliz ano novo.